Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe aqui nos estúdios o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do Patriota, vice-líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com ele a gente vai falar sobre a aceitação do pedido de impeachment do prefeito Fágio Domão pelo presidente da Câmara, Nelly Aquino. Bom dia vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita, bom dia Juliana, todas da equipe aqui da Rádio Super, todos os ouvintes que nos assistem, é um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é nosso, a Juliana, a quem o vereador tá se referindo, é a Juliana aqui no nosso ouvinte que hoje tá aqui nos conhecendo, nos dando prazer da presença dela. Bom vereador, vamos começar falando um pouquinho sobre as disputas na Câmara Municipal e eu queria uma opinião do senhor, primeiro assim, aquilo que a gente aqui de certa maneira considera uma falta de timing, né? Ontem já se sabia que Belo Horizonte teria uma chuva forte, já havia a perspectiva inclusive da defesa civil e aí em meio a tudo aquilo que tava acontecendo, a cidade de baixo d'água, uma perspectiva ruim, como de fato a gente teve muitos problemas na cidade, a Câmara tava lá discutindo disputa de poder, a presidência da Câmara e e nós sabemos que o pano de fundo desse dessa aceitação do pedido de impeachment do prefeito Fuad Noman é justamente pela disputa que existe em torno do comando da Câmara. Como é que o senhor vê isso? Pois é, Rodrigo, a gente lamenta muito que tudo isso esteja ocorrendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma vez que a gente está aí bem próximo da eleição que tá daqui a três dias, na segunda-feira pela manhã iremos eleger um novo presidente, uma nova mesa diretora e nos últimos dias o que a gente tem percebido são movimentações que não condiz com aquilo que a gente espera da na Câmara Municipal. Primeiro nós tivemos aí uma abertura de CPI, também com panos de fundo aí, claramente, a eleição da mesa e ontem fomos surpreendidos com um pedido aí relâmpago de impeachment, faltando quatro dias pra eleição, algo também sem o menor cabimento. Então, há uma preocupação dos vereadores, há uma preocupação do prefeito com a situação das chuvas em Belo Horizonte, ontem nós tivemos três regiões fortemente atingidas, hoje as equipes da prefeitura estão tentando dar uma resposta imediata nesses locais, a gente sabe que é necessário investimentos, tem tem se feito isso, mas era um momento de tá discutindo problemas da cidade e aí a gente é surpreendido com o pedido sem o menor cabimento. Quando o senhor fala sem o menor cabimento, eu queria que o senhor explicasse o que que veio em relação a esse pedido, porque a gente fala, nós explicamos aqui pro nosso ouvinte, eh que a questão do nepotismo cruzado, né? Aquilo que é alegado pra esse pedido de abertura de impeachment. Eh o como que vocês vereadores receberam isso, vereador? O que que acontece, Talita? A pessoa quando ela é nomeada na prefeitura, tem um um prazo pra ela tomar posse e em todo esse período, há ali uma ação da procuradoria do município, o pró, os próprios nomeados assinam súmulas declarando ali se tem algum tipo de parentesco ou não, se esse parentesco implica ali numa ilegalidade dele tomar posse, então isso nem se concretizou, essas pessoas que foram nomeadas que por sinal tem currículos, tem trajetórias, o prefeito tem toda a legitimidade do mundo pra nomear quem que ele achar que deve, são cargos comissionados, são cargos de confiança, então cabe a ele decidir quem vai ser nomeado ou não e o que ocorre é que foi tudo muito rápido, ou seja, o fato nem aconteceu ainda, ou seja, as pessoas nem tomaram posse, aí chega um pedido eh e muita coincidência também de quem veio o pedido, é uma pessoa afiliada ao Partido Progressista, ao PP e esse pedido chega na Câmara meio dia e às três horas é é lida em plenário, informada ao plenário, então assim, é é algo que é o nosso ver sem cabimento porque o fato não aconteceu, então fica aparecendo até uma forma de chantagear o governo, chantagear a base e nós não vamos admitir isso. Fica aparecendo vereador ou é uma forma? É uma forma, tá claro que é uma forma, porque até poucos dias atrás, todos os vereadores elogiavam sem exceção o prefeito Fuad, a a própria presidente sempre elogiou o prefeito, porque teve uma página virada na cidade, eu por exemplo, eu era oposição ao governo anterior, ao governo Calil e não me impedia de que quando chegavam na câmaras projetos importantes pra cidade, eu votar a favor, a gente tinha uma postura independente e eu criticava muito Calil porque ele não respeitava a Câmara, ele não respeitava os vereadores e agora quando o Fuad assume, essa página é virada, o Fuad passa a ter diálogo com a Câmara, que isso foi algo elogiado por todos os quarenta e um vereadores, eu me torno então vice-líder com muita honra, fiquei muito agradecido porque o Fuad é uma pessoa de bem, uma pessoa que quer o melhor pra cidade e a gente não pode deixar que o ambiente seja contaminado por uma eleição da mesa que vai acontecer dia doze e que nós em nenhum momento podemos deixar de pensar na cidade, deixar de pensar nas pessoas, nas prioridades da cidade que é o momento, agora é a chuva por exemplo, então todo ano a cidade é castigada, então temos que discutir isso, já tá avançando na Câmara nessa semana mesmo, aprovei na minha comissão, novamente o pedido de empréstimo do prefeito que pra atender a Vilarinho que foi rejeitada no no primeiro ano de governo do Cali, no primeiro ano, ano passado, né? Segundo mandato. No segundo mandato, que foi rejeitado por coincidência pelo por esse grupo de vereadores e que agora vai retomar a pauta e nós vamos avançar nisso porque a cidade precisa de investimentos e a gente precisa ter uma cidade de fato mais feliz pra gente viver. Vereador, na avaliação do senhor, como é que tá esse jogo político hoje? O prefeito tem força pra eleger alguém que seja aliado dele? O nome do senhor é um dos entilados pra disputar, o lado do vereador Bruno Miranda, que hoje é o líder de governo, ainda se discute a possibilidade que o Gabriel Azevedo, que é tido como independente, seja também apoiado pelo pelo prefeito Foaz de Nomanha, a gente tá três dias dessa eleição, como o senhor mesmo lembrava. Quem hoje tem mais força na avaliação do senhor? O que a gente percebe, Rodrigo, são bons nomes, todos os nomes colocados, o nome do Bruno, o nome do Claudinei Dulin, o nome do Gabriel, o nosso nome, eu não me coloquei como candidato, mas às vezes é citado entre os vereadores, isso nos deixa também muito honrado, até pelo fato da gente dialogar bem com todos os lados. O que a gente percebe é que há um grupo que se organizou, né? Tem o grupo da atual presidência e tem um grupo que se organizou, um grupo que majoritariamente é base de governo. A gente não tem de fato, assim, uma interferência do prefeito. O que a gente quer é uma câmara independente, mas uma câmara que tem harmonia com o poder executivo, como deve ser, pra assim juntos avançarem discutindo os problemas da cidade de Belo Horizonte. Então, hoje, eh, esse grupo que a gente formou, ele já possui maioria para vencer a eleição da mesa e o nome vai ser decidido com muita tranquilidade, eh, sem vaidade, sem, eh, desejo pessoal de um ou de outro. Então, com muita tranquilidade, esse grupo vai definir o nome nos próximos dias. O senhor tá considerando esse grupo, eh, a presença também do vereador Gabriel Azevedo? Sim, sim. Todo mundo tá no mesmo bloco, então não temos, digamos, um, um bloco governista, um bloco independente, um bloco quase que de oposição ao prefeito, eh, eh, representado pela presidente da câmara, nesse bloco, digamos assim, eh, onde tá o Gabriel Azevedo, o senhor tá considerando que tá todo mundo e que dali vai sair um nome entre o Gabriel, Claudinei do Linho, o senhor e o Bruno Miranda. Eu acredito que sim, o Gabriel tem tido boas conversas com o grupo, com o prefeito, é uma pessoa que a gente sabe da sua capacidade e tem participado das reuniões conosco, então, eh, eu não tenho dúvida que o nome sairá desse grupo, né? Vamos, vamos colocar os independentes junto com a base de governo pra gente ter um nome que possa de fato representar a câmara com independência, mas buscando sempre diálogo, sempre harmonia, não sendo uma câmara hostil ao poder executivo. Eh, vereador, o senhor acha que essa, eh, a questão do, do pedido de impeachment do prefeito de Belo Horizonte, isso pode contribuir também? O senhor disse que o grupo já tem maioria dos votos, mas o senhor acha que essa, essa ação também pode contribuir ainda mais pra esse resultado da segunda-feira? Eu acho que, eh, há um, uma, um ditado que diz que é o famoso tiro no pé. Então, ontem mesmo, nós recebemos ligações de algumas pessoas que são do lado de lá que não admitem esse jogo. Pessoas que estão, né, do lado aí da, da presidência falando que não vão admitir serem usados, eh, em nenhum tipo de manobra. Isso já tinha criado um incômodo quando formaram a CPI e agora com esse pedido de impeachment ficou mais claro ainda que algumas pessoas meio que não querem ser ali serem conduzidas por esse jogo. Então, eu acho que isso ainda fortalece ainda mais esse grupo de base do governo. Tenho certeza absoluta que esse pedido jamais vai encontrar vinte e um votos no plenário pra ser aprovado, até porque é algo muito claro, o fato nem ocorreu, ou seja, o erro nem ocorreu pra que acontecesse um pedido tão sério de impeachment de uma pessoa que tá fazendo o melhor pela cidade. O que que aconteceu, ah, no meio disso tudo? A gente entende que tem uma disputa por poder na Câmara, eh, hoje a presidente Nelly Aquino, ela, eh, é aliada do deputado federal Marcelo Aro, tanto que existe a expressão família Aro dentro da Câmara Municipal, eh, a, o Marcelo Aro apoiou, inclusive, a eleição da Nelly Aquino, a deputada federal, nós temos um grupo que é mais próximo ao prefeito Fuad Noman nessa disputa. Mas a presidente Nelly Aquino, todos os vereadores, a Thalita até lembrou disso, ah, um pouco mais cedo aqui, eh, todos os vereadores que vinham aqui sempre faziam muitos elogios a ela, teciam muitos elogios a ela. Hoje nós temos uma Câmara que tá claramente dividida. Onde é que essa divisão começou? E por que que ela efetivamente tá dividida? Pra além dessa disputa que ora temos no Legislativo? Tudo começa quando tenta se impor algum nome, algum projeto, eh, tudo tá sendo discutido pelo grupo. Então, é o nosso caso, tem lá quatro nomes colocados, vai ser discutido internamente, ninguém se impondo e e o que a gente queria desde o início é que houvesse um consenso entre os quarenta e um vereadores para que nem houvesse disputa, chegasse lá na segunda-feira pela manhã e de forma consensual elegesse um nome. Mas quando se insiste em uma situação de não abrir mão, eh, tem que ser um, um, um nome da, ou seja, da minha escolha pessoal e nada contra os outros nomes, pelo contrário, somos amigos de todos, eh, inclusive tem um apreço muito grande pelo vereador Juliano Lopes, que hoje deve ser o candidato ligado ao grupo, porque lá tinha outras duas candidaturas ou três, mas a gente tem todo um respeito enorme pelo Juliano, Juliano é uma pessoa que todos da Câmara gostam, admiro, mas a questão toda tem que ser consensual entre o grupo, não dá pra impor uma situação e que todos aceitem. Então eu acho que aí começou a se perder, eh, essa questão do consenso interno. E a Câmara, ah, os vereadores entenderam isso, que algo tem que ser discutido de forma mais ampla, tem que ser mais aberto e o primordial, sem influências externas, que eu acho que a influência externa, ela acaba contaminando todo o processo. A Nelis perdeu, na sua opinião, vereador? Talita, eu todas as vezes que eu vim aqui no café com político, no bate pronto, quando perguntado, Nelia Aquino, eu sempre elogiei, sempre vou continuar elogiando uma pessoa de garra, uma pessoa que tem uma trajetória maravilhosa, especial, mas nesses últimos dias fica notório, acho que é um consenso em dizer que ela sim se perdeu nesse processo eleitoral, acho que poderia ter tido mais diálogo, poderia ter tido mais conversa, mas vou continuar admirando, a sua trajetória é muito bonita, mas se perdeu nesse final. Como é que vamos ter depois da eleição a Câmara, com esse processo de divisão que a gente tá vendo hoje, na opinião de quem tem inclusive o nome colocado, ventilado como candidato à presidência, como é que vai ser o trabalho de tentar unificar a Câmara de novo, pra que a cidade não sofra os reflexos muitas vezes de uma Câmara que tá dividida, efetivamente deixa às vezes discutir o que é o essencial pra cidade? Rodrigo, eu entendo que até pelo nível dos vereadores, o comprometimento que todos eles têm com a cidade, eu acho que no dia treze, já vai começar esse processo de pacificação, eu creio que ali no dia doze, os ânimos podem se acirrar de alguma forma, mas os vereadores têm compromisso com a cidade, eu acho que nós vamos conseguir, porque não é ideia de nenhum dos lados impor uma derrota ao outro lado, não quer dizer que se o nosso grupo vencer a eleição, nós estamos derrotando, não, não é nada disso, o que a gente quer é construir e temos certeza que é pelo perfil dos vereadores que estão lá, pelo perfil dos novos seis vereadores que teremos também a partir de primeiro de fevereiro, eu acho que nós vamos conseguir sim, ter uma uma Câmara unida e preocupada com os interesses da cidade. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, a Vanderlei Porto do Patriota. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. O senhor já conhece a nossa hora do bate pronto, se referiu a ela agora há pouco, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping pong comigo e com a Thali, tá combinado? Combinado. Pra começar então, o futuro da Câmara de BH. Que seja uma Câmara pacificada, preocupada com a cidade. Fua Adnoman, pessoa de bem, tá comprometida com a cidade e merece cumprir todo o mandato com tranquilidade e colocar pra cidade toda a sua experiência adquirida ao longo de sua vida pública. Nele Aquino? Se perdeu no final, mas continua tendo minha admiração. Marcelo Aro? O pessoal, um deputado, tá finalizando seu mandato e tenho certeza aí que terá algum espaço no governo do estado e continuará exercendo aí as suas funções políticas. O impeachment passa? De forma alguma, os vereadores terão plena responsabilidade disso. O novo presidente da Câmara deve? Deve ser preservar ali a independência da Câmara e buscar sempre a harmonia com o poder executivo pra construir políticas públicas efetivas pra cidade de Belo Horizonte. Wanderlei Porto foi o nosso convidado de hoje do Café com Política, ele que é vereador de Belo Horizonte e vice-líder do governo na Câmara Municipal. Obrigada, viu vereador? Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Thalita, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos os ouvintes, obrigado também a Juliana pela participação. Muito obrigado, vereador.